Pessoal, acabou de chegar cupom de desconto da Vult Cosméticos atualizado, eu já tô aqui nessa lista de cupom de desconto da Vult, tá? Aqui no site do Cupom99, Cupom99 que é um site de cupom de desconto parceiro da Vult, certo? Eu vou deixar o link dessa lista de cupom da Vult na descrição do vídeo e no link do comentário fixado. Então você pode clicar ou no link da descrição ou do comentário e pegar o teu cupom da Vult atualizado, beleza? A minha recomendação é que você espere um pouco pra clicar nesse link, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus, que podem te ajudar bastante, ok? Então, sempre, todos os meses, todas as semanas, está sendo atualizado a lista de cupom de desconto da Vult Cosméticos aqui no site do Cupom99. No momento, tem disponível links de promoções que dão até 60% de desconto na Vult Cosméticos, tem cupom de 15% de desconto na primeira compra, em uma compra acima de R$89,00. E tem um cupom de 30% de desconto na Vult Cosméticos, que é válido ainda pra hoje, ok? Mas a qualquer momento pode chegar um novo cupom. Eu acabei de pegar o cupom de primeira compra, tá? Então como é que eu fiz pra pegar o cupom? Cliquei em ver cupom. Cupom99 me deu acesso ao cupom. Já copiou o cupom no automático. Eu apenas cliquei em ir para o site, e então eu fui redirecionado pro site oficial da Vult. E aqui eu selecionei um produto que eu queria comprar, que foi o Serum Facial. Coloquei duas unidades do mesmo no meu carrinho. Tá aqui, ó. Duas unidades, R$139,00. Aí eu venho aqui em código de cupom, colo o meu cupom e dou um aplicar. Lembrando que esse é o cupom de primeira compra. Agora eu clico em aplicar, ficou R$118,00. R$21,00 de desconto no cupom de desconto, beleza? E galera, olha só que interessante. O cupom99 hoje é um site de cupom de desconto, certo? Porém o cupom99 também tem grupos no WhatsApp e no Telegram. Você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto, ofertas e promoções da Vult Cosméticos. Então, sempre quando chegar o cupom novo da Vult, será publicado nos grupos de WhatsApp e Telegram. E será publicado também aqui na lista de cupom de desconto da Vult, beleza? E detalhe, hoje galera, o cupom99 não é só parceiro da Vult. Por isso que eu falei no começo do vídeo que eu entregaria para você cupom de desconto de loja bônus. Então, no link do comentário fixado aqui abaixo, deixei o link para vocês de cupom de desconto de loja bônus, ok? Que são os cupons da Avon, Natura, Jequiti e o Boticário. Tem ótimos cupons nessas lojas para você também, tá? Todos os links, galera, que você está buscando de cupom, está aqui no nosso vídeo, ok? Então, isso aqui é um vídeo rápido. Espero que eu tenha te ajudado. Deixa o like e se inscreva no nosso canal do YouTube. Vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Valeu e tamo junto!